E o Disque Shows é o 779-9987-5838 Boneco! Vai, Amigos Produções! Solo Fidel! Tacobanos, baby! Trazendo mais uma novidade! Pipoco! Esse é o novo passeio que fez Não para mais A Tacobanos tá lançando O passeio do carai A novinha vai na frente O novinho vai atrás Todo mundo tá fazendo No passeio do carai I'm an Albatross I love you! I'm an Albatross I'm an Albatross Solo Fidel! É Pipoco, boneco! Biamix! Palmeiras, sóias! Portal do arrocha A novinha vai na frente O novinho vai atrás Todo mundo tá fazendo No passeio do carai I'm an Albatross I love you! I'm an Albatross I'm an Albatross Sola Fidel! Ho 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 ho! Sucesso! Ai carai! Portal do arrocha E Fidel me deu um salve, convocou todas de nada E que hoje vai ter reggae, lá perto de casa Ao som do Tecobanos, estremece a quebrada E convoca as meninas, as mais belas da quebrada O Fidel que lançou, só pras meninas sacana O Del Castro que lançou, só pras meninas sacana É Tchuki Tchuki, Tchuki Tchuki, nas malandres É Tchuki Tchuki, Tchuki Tchuki, nas malandres É Tchuki Tchuki, Tchuki, nas malandres É Tchuki Tchuki, Sola Fidel, tá onda do Tchuki Tchuki Até com manos baby, derreto de Cuba, Sola que é sucesso O Fidel que lançou, só pras meninas sacana O Del Castro que lançou, só pras meninas sacana É tchuki tchuki, tchuki tchuki nas malandras É tchuki tchuki, tchuki tchuki nas malandras É tchuki tchuki, sala fidel Tchuki tchuki baby, até roubando os derretos de Cuba Esta é a nova onda rolando no paredão Ela toma um corotinho e vai com o xericão no chão Esta é a nova onda rolando no paredão Ela toma um corotinho O xericere, 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 xer Só a Fidel, é o trompete mais gostoso desse Brasil Até com anos, baby, é reto de Cuba Estaria nova onda rolando no paredão Ela toma um corotinho O cheiro é cheiro é cheiro é cheiro é cheiro é com o chão Vai rolando sempre com o chão Vai rolando sempre com o chão No chão, no chão, no chão Serra ser fidel O cheiro é cheiro é cheiro é com o chão Vai rolando Se figa Até com manos, baby The record in Cuba Solta, Fidel I love you, baby Oh, cai na marreta do Chapolin 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 Oh, Fidel Sinto o poder da marreta que é biônica Ela é poderosa, deixa de cabeça tonta Ela é poderosa, deixa de cabeça tonta Sinto o poder da marreta que é biônica Ela é poderosa, deixa de cabeça tonta Ela é poderosa, deixa de cabeça tonta Ela é poderosa, assim, assim Ou cai na marreta do Chapolin Sou a Fidel Sinto o poder da marreta que é biônica Ela é poderosa, deixa de cabeça tonta Ela é poderosa, assim, assim Ou cai na marreta do Chapolin Sou a Fidel I love you, baby Até cubanos, direto de Cuba Fidel, eu tenho uma cachorrinha chamada Bitola Quando eu viajo dá uma saudade da Bitola Fidel, ela é uma cachorrinha carente Ah, baby Eu tenho uma cachorra chamada de Bitola Quando eu chego de viagem, ela vem e abre a porta Ela é tão bonitinha e tão inteligente Sente a minha falta, que cachorra é carente Cachorra carente, cachorra carente Quando ela me vê, balança o rabo e abre os dentes Balança o rabinho cachorra Balança o rabinho cachorra Balança o rabinho cachorra Ah, Fidel Chora, o Fidel Tadinha, tão carente, minha cachorrinha vai toa Cachorra carente, cachorra carente Quando ela me vê balança o rabo e abre os dentes Cachorra carente, cachorra carente Quando ela me vê balança o rabo e abre os dentes Balança o rabinho, cachorra Balança o rabinho, cachorra Balança o rabinho, cachorra Vai, 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 vai Balança o rabinho, cachorra Ah, Fidel, chora, Fidel Tadinha, tão carente, minha cachorrinha vai toa Portal do Arrocha Fidel, tá tudo muito fácil hoje É só pegou, olhou, puxou, beijou, motel Vucu, vucu, vucu As novinhas de hoje em dia Estão facinho, facinho Os meninos de hoje em dia Estão facinho, facinho As novinhas de hoje em dia Estão facinho, facinho As novinhas de hoje em dia É só pegou, olhou, motel Vucu, 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 vucu Vucu, vucu, vucu Vucu, 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 vucu Vucu, 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 vucu Vucu, 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 vucu Se olha só, oapidel Até com olhos, baby Derreto, derruba As novinhas de hoje em dia, estão facinho, facinho Os meninos de hoje em dia, estão facinho, facinho As novinhas de hoje em dia, estão facinho, facinho As batolas de hoje em dia É só pegar, olhar, matéu É vucu, 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 vucu Vai, vucu, 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 vucu Vai, vucu, 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 vucu Vai, vucu, 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 vucu O senhor da Sala Midel De celta romanos, derreco de Cuba I love you baby Até Cobanos, baby É vai pra novinha rebelde demais Não obedece não, Fidel Até Cobanos A novinha tá rebelde demais Não quer me obedecer Se eu te pegar novinha Vou batacar em você A novinha tá rebelde demais Não quer me obedecer Se eu te pegar novinha Vou batacar em você Taca, taca, tacadinha Taca, tacar na novinha Taca, taca, tacadinha, Fidel Taca, taca, tacardinha Taca, tacar na novinha Taca, taca, tacadinha, Fidel Ui, taca, taca, tacadinha, taca, taca na novinha, taca, taca, tacadinha Ui, taca, taca, tacadinha, taca, taca na novinha, taca, taca, tacadinha Só no Fidel, até com bônus, baby, derreto de Cuba, sucesso, repouco dos paredões Assim, Fidel A novinha tá rebelde demais, não quer me obedecer Se eu te pegar novinha, eu vou dar taca em você A novinha tá rebelde demais, não quer me obedecer Se eu te pegar novinha, eu vou dar taca em você Taca, taca, tacadinha, taca, taca na novinha Taca, taca, tacadinha, taca, taca na novinha Taca, 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 assim ó Ui, taca, taca, tacadinha, taca, taca na novinha Taca, taca, tocadinha, toca, toca na novinha, toca, taca, tocadinha Sou a Fidel, até com balas, baby Bahia Mix, Produções, Pipoca, Boneco Fidel, agora eu sou adestrador de cabelas, baby E que o suor, suor adestrado de cabelas Nos pega e bota na tcheca, depois solta na banguela Nos pega, bota na tcheca Nos pega, bota na tcheca Depois solta na banguela Nos pega, bota na tcheca Depois solta na banguela É que o suor Sua destrador de cabela É que o suor Destrador de cabela É que o suor Destrador de cabela Nos pega, bota na tcheca Depois solta na banguela Nos pega, bota na tcheca Depois solta na banguela Nós pega, bota na chica, vai, vai, vai Sola, Fidel, uh, uh Bate com balas, baby Derreco, derruba pra vocês Bahia, mix, tradições Bipoca, boneco I love you, baby Saba, calamina, donada, safada, sapeca O impô de trás e ela deu casa, tá no comando Sou eu na chica dela, minha meta na favela É só pegar, Fidel, pegar-me nessa favela Que que eu sou ar, adestrador de cabela Que eu sou ar, adestrador de cabela Nós pega, bota na chica, depois solta na banguela Nós pega, bota na chica, depois solta na banguela Nós pega, bota na chica, vai, 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 Fidel Que que eu sou ar, adestrador de cabela Que eu sou ar, adestrador de cabela Nóis pega, bota na tcheca, depois solta na banguela Nóis pega, bota na tcheca, depois solta na banguela Nóis pega, bota na tcheca, depois solta Solta, 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 solta Solta, solta, solta Até como é nóis, baby I love you Eu disse shows, telefone do sucesso É o 77-99-987-5838 Fala do boneco, pipoco Bahia Mix Produções, pipoco, boneco Alô Maurício Costa, o rei da quicadinha Junto e misturado com até cobalas, baby Solta, solta, solta É sucesso Ele inventou um tal de uísque com a doeta Homem pituzero Chegou o fim de semana, vai rolar um reguezinho Os baile dos paredões, tá lotado de brutinho Acabou a escalvebicha, catuabe a cerveja Agora tá rolando tal de uísque Quatro letras, só pitur, pitur, pitur Na boca das negra, é só pitur, pitur, pitur Na boca das negra, acabou a escalvebicha, catuabe a cerveja É só pitur, pitur, pitur Na boca das negra, é só pitur, pitur, pitur Na boca das negra, é só pitur, pitur Solta, fidel Até com manos, baby Traga o meu pitur, Jesus, ma É sucesso Chegou o fim de semana, vai rolar um reguezinho Os baile dos paredões, tá lotado de brutinho Acabou a escalvebicha, catuabe a cerveja Agora tá rolando tal de uísque Quatro letras, só pitur, pitur, pitur Na boca das negra, é só pitur, pitur, pitur Na boca das negra, acabou a escalvebicha, catuabe a cerveja É só pitur, pitur, pitur Na boca das negra, é só pitur, pitur Na boca das negra, é só pitur, pitur Solta, fidel Até com manos, baby Traga o meu pitur, Jesus, ma É sucesso Fidel É hora de malhar o bumbum, as pernas Pras novinhas aqui do baile Até com manos, baby Ou pras novinhas aqui do baile, esse é o procedimento Pras novinhas aqui do baile, esse é o procedimento Agacha, 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 agachamento Agacha, 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 agachamento Pro clima ficar gostoso, me mostrar o seu talento Pro clima ficar gostoso, me mostrar o seu talento Senta, ô senta, senta com o bumbum tremendo Senta, ô senta, senta com o bumbum tremendo Ô, senta, ô, senta, Pidel Ha, ha, baby Só que é sucesso Ah, tá comprando esse Derreto, derruba Ha, 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 Bahia Mix Produções Moleco é sucesso Ô, pras novinho aqui do baile Esse é o procedimento Pras novinho aqui do baile Esse é o procedimento Agacha, agacha Agacha, agachamento Agacha, agacha Agacha, agachamento Pro clima ficar gostoso Me mostrar o seu talento Pro clima ficar gostoso Me mostrar o seu talento Senta, ô, senta, senta Com o bumbum tremendo Senta, ô, senta, senta Nós deu uma bagunçada Na santinha da favela Nós deu uma bagunçada Na santinha da favela Era toda santinha Ficou toda essa peca Depois da dose de uísque Que o garçom deu pra ela O Del Castro bagunçou A pepeca dela O Del Castro bagunçou A pepeca dela O Fidel bagunçou A pepeca dela O Fidel bagunçou Então empurra Então empurra só canel Na novinha da favela Então empurra Empurra, Fidel Então empurra Então empurra Empurra e sarra nela Então empurra, Fidel Soa, Fidel Até com banhos, baby Dereto de Cuba Então empurra só canel Na novinha da favela Então empurra só canel Na novinha da favela Então empurra, empurra Empurra e sarra nela Então empurra só canel Na novinha da favela Então empurra, empurra Foi lá no meu barraco, olha preste atenção Brincando com o peru, meu bichinho de estimação Olhei pela janela e avistei minha vizinha Menina danadinha, brincando com essa chaninha Aí não perdi tempo pra eu ficar sussura Botei chaninha na hora pra brincar com o meu peru Peru, 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 se você gosta disso Ela senta o bumbum, quico o bumbum, bate o bumbum, desce o bumbum Senta o bumbum, quico o bumbum, bate o bumbum, bate, bate, bate o bumbum Bate o bumbum, quico o bumbum, desce o bumbum, sobe o bumbum Quico o bumbum, bate o bumbum Sola Fidel, oh oh Ai baby, saia, saia que é sucesso Até com a balança, dá reto da rua Peru, 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 se você gosta disso Ela senta o bumbum, quico o bumbum, bate o bumbum, desce o bumbum Senta o bumbum, quico o bumbum, bate o bumbum, bate o bumbum, bate Orala tá embaixo Essa menina rebalando é um tesão A reia bem gostoso vai bater o bumbum no chão Orala tá embaixo, vai Orala tá embaixo, alávio Orala tá embaixo, orala tá embaixo A reia bem gostosa, terra lá, tcheca no asfalto Vem pra cá, faz a minha quebradinha Eu vou ralar na tcheca e você vai ralar na minha Orala tá embaixo, orala tá embaixo A reia bem gostosa, terra lá, tcheca no asfalto Orala tá embaixo, orala tá embaixo A reia bem gostoso, orala tá embaixo Orala tá embaixo, orala tá embaixo A reia bem gostoso, terra lá, tcheca no asfalto Orala tá embaixo, orala tá embaixo A reia bem gostoso, vai, vai, vai Solta o bumbum, até comandos, baby Essa menina rebelde, a reia bem gostoso, vai, 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 Oralo até embaixo, arreia bem gostosa, terra lática no asfalto Oralo até embaixo, oralo até embaixo, arreia bem gostosa Oralo até embaixo, arreia bem gostosa Oitaco Pirunela, oitaco Pirunela, disputa de parredão aqui dentro da favela Oitaco Pirunela, taca, taca o Pirunela, oitaco Pirunela é baile de favela Oitaco Pirunela, oitaco Pirunela, oitaco Pirunela é só na Fidel Oh baby! Ataca o Banas, derreto, derruba! Ralando muitas coisas no baile de favela As novinhas sentem que carralando no chão com a tcheca Aqui na Tamar, oitaca, taca, taca o Pirunela Oitaco Pirunela, oitaco Pirunela, oitaco Pirunela Disputa de parredão aqui dentro da favela Oitaco Pirunela, oitaco Pirunela, oitaco Pirunela Oitaco Pirunela, oitaco Pirunela, oitaco Pirunela, oitaco Pirunela, oitaco Pirunela Oh Fidel, tô bem na fita Fidel É, me fizeram proposta indecente, me joguei Oi, baby, I love you, até com bolos, derreto de Cuba Uma proposta indecente, a minha mina me fez Pra eu ficar com ela, amiga dela, de uma vez Uma proposta indecente, a minha mina me fez Pra eu ficar com ela, amiga dela, de uma vez Eu disse Deus do céu, foi tudo que eu sonhei Uma lourinha, uma morena, fazendo amor a três Eu disse Deus do céu, foi tudo que eu sonhei Uma lourinha, uma morena, fazendo amor a três É eu, você, eu e você e ela Fazendo amor a três, vai ter beijo de novela É eu, você, uma lourinha, uma morena Fazer amor gostoso vai ser coisa de cinema É eu, você, eu e você e ela Fazendo amor gostoso vai ter beijo de novela É eu, você, eu e você e ela Fazendo amor gostoso, Fidel Sola, Fidel Uma proposta indecente, a minha mina me fez Pra eu ficar com ela, amiga dela, de uma vez Uma proposta indecente, a minha mina me fez Pra eu ficar com ela, amiga dela, de uma vez Eu disse Deus do céu, foi tudo que eu sonhei Uma lourinha, uma morena, fazendo amor a três Eu disse Deus do céu, foi tudo que eu sonhei Uma lourinha, uma morena, fazendo amor a três É eu, você, eu e você e ela Fazendo amor a três, vai ter beijo de novela É eu, você, uma lourinha, uma morena Fazer amor gostoso vai ser coisa de cinema É eu, você, eu e você e ela Fazendo amor gostoso É eu, você, eu e você, eu e eu